Capítulo 17 Vaso de Barro Precisei me controlar muito para não insistir com Gary para que ele me revelasse a surpresa antes do tempo. Dizer para uma moça curiosa, como eu, que precisaria esperar era de certa forma um tipo de tortura. Às vezes eu me pegava imaginando o que poderia ser. Nas outras correspondências que trocamos, tentei arrancar alguma dica, mas Gary sempre mudava de assunto e apenas me dizia que eu não me preocupasse tanto com isso e tivesse paciência. Ele só podia antecipar uma coisa, eu ia gostar muito. Para mim isso foi como lenha na fogueira. Lentamente os dias foram passando e o fim de 1915 chegou. Tinha sido um ano especial. No auge dos meus 15 anos, o considerei o melhor ano de minha vida. Nunca tinha pensado que um acontecimento triste como a morte da Sra. Ellen poderia me despertar para descobrir coisas profundas e tão cheias de significado. Ler sobre a vida dessa mulher inspirada me deu uma nova visão do que significava servir a Deus. Também foi maravilhoso poder contar com Gary. Ele demonstrou ser um amigo de verdade e a viagem ao passado se tornou muito mais gostosa e divertida. Porque ele não só me acompanhou, como ainda me envolveu com seus sonhos, os meus sonhos e colaborou para que eu não perdesse nenhum momento importante da trajetória da Sra. Ellen. Como Gary havia dito antes, no dia 20 de dezembro de 1915, chegou o convite oficial para o casamento de Roger, junto com um belo cartão de Natal da família MacPherson. Meus pais ficaram animados com a ideia de viajarmos para Riverside e fizeram planos para irmos antes da data e passarmos pelo menos dois dias na casa da tia Glenda. Foi a oportunidade de conhecermos meu priminho recém-nascido. Tia Glenda era a irmã mais nova da mamãe e estava com seu bebê de apenas quatro meses. Ela havia lhe dado o nome de Daniel, pois sabia o que isso significava para a mamãe. Percebi o quanto minha mãe ficou emocionada com a homenagem. Ouvi quando as duas irmãs conversaram sobre a esperança da breve volta de Jesus. Mamãe disse que aguardava com ansiedade o momento de receber dos braços de um anjo seu bebezinho, que cresceria e se tornaria um feliz membro do reino de Deus. A parada na casa da tia Glenda foi essencial para recarregar as energias e nos recuperarmos do cansaço de passarmos tantas horas sentados no trem. Ainda havia um longo percurso, mas tudo correu bem. Fomos recebidos pela família do Sr. Hazel, um amigo de longa data do papai. Assim pudemos nos recompor e nos preparar para assistir o casamento. A propósito, mamãe estava muito elegante com seu vestido vermelho. Papai a encheu de elogios. Chegamos meia hora antes do horário da cerimônia. A decoração estava incrível. Os corredores haviam sido enfeitados com delicadas flores do campo. Cada detalhe revelava o bom gosto e também a condição financeira dos pais de Mary. Mas meus olhos estavam mesmo atentos em observar outra cena. Vi quando Roger chegou com seus pais e a pequena Vicky e começou a cumprimentar os convidados. Fiquei intrigada. Onde estava Gary? Senti uma pontinha de tristeza. Será que ele não conseguira chegar a tempo? Discretamente comecei a procurá-lo em volta. Enquanto estava virada para o corredor, senti uma mão tocando levemente meu ombro. Era ele. Acho que não consegui esconder minha alegria, pois meus olhos brilharam. Como vai a minha doce e curiosa amiga? Gary estendeu a mão para me cumprimentar. A ansiedade em vê-lo havia deixado minhas mãos frias. Por sua vez, a mão dele estava tão quentinha que sentiu o calor passar para as minhas. Melhor agora, respondi com um sorriso franco. Estava preocupada de ter que esperar mais alguns meses para saber qual é a surpresa do meu amigo, quase pastor. Gary sorriu e sentou-se ao meu lado. Ele me pareceu tão adulto e estava usando um terno de corte impecável. Sobre o colarinho branco da camisa, uma gravata discreta ajudava a compor o visual. Estávamos próximos e me perguntei se ele imaginava o que eu estava pensando. Ele apenas olhava para mim e sorria. Havia em suas mãos um envelope grande, feito de um material mais resistente do que papel comum. Tive a impressão de que aquele envelope tinha alguma coisa a ver com a surpresa preparada para mim. A cerimônia começou no horário previsto e minha atenção logo foi atraída para a noiva. Havia algo diferente nela. Eu tinha imaginado que Mary iria exagerar nos enfeites do vestido, mas não. Ela escolhera um modelo simples e discreto, confeccionado com uma renda delicada, que lhe conferia um toque especial. Minha mãe comentou baixinho que o tempo em Loma Linda parecia ter feito muito bem a Mary. Concordei. Depois do sermão do pastor, dos votos dos noivos e a benção final, os convidados foram conduzidos para um amplo salão em que foi servido o almoço. Gary pediu licença aos pais e foi sentar-se à nossa mesa. Que tal acabarmos com o mistério? Ele perguntou a me entregar o tal envelope. Pode abrir agora se você quiser, é claro. Segurei o envelope em minhas mãos e comecei a abri-lo bem devagar. Puxei o conteúdo. Eram várias folhas manuscritas, presas na lateral, com uma fita vermelha. Na primeira folha havia um título em destaque com letras quase que desenhadas. Vaso de barro. Logo abaixo em letras menores. A aparência frágil, conteúdo valioso. Arregalei os olhos e balancei a cabeça. Será que era o que eu estava pensando? Você fez um livro sobre Ellen White e deu esse título? Perguntei ainda, não acreditando no que estava vendo. Sim, ele respondeu, deixando que meu sorriso revelasse os dentes brancos e perfeitamente alinhados. Então Gary me contou que outro dia estava assistindo a uma aula e o professor começou a falar do apóstolo Paulo e de como Deus o havia usado para realizar um importante trabalho entre os judeus, mas especialmente entre os gentios, como eram chamados os que não seguiam as tradições judaicas. Ele havia lido o texto de 2 Coríntios 4, 7, que mencionava exatamente a expressão vaso de barro. O professor fez a aplicação à vida útil de Paulo e a consciência que ele tinha de sua dependência de Deus ao levar a mensagem da salvação às pessoas. Na hora me lembrei de que você havia usado essa mesma expressão em referência à senhora White Em uma de suas cartas, Gary explicou, achei que seria um bom título para um livro sobre ela. Com todas as cartas que você me mandou e muitas informações que reuni em minhas pesquisas na biblioteca do colégio, foi possível produzir este livro artesanal. Uau! Eu estava encantada! Você conseguiu me surpreender de verdade! Não tenho pretensão de publicá-lo, Gary disse com modéstia. Queria apenas que você tivesse um registro das suas e das minhas pesquisas. Pelo que estou vendo aqui, foliei as páginas com carinho. Parece que formamos uma boa dupla. Eu disse isso porque na parte inferior da primeira página, Gary colocou os nossos nomes como autores, como se tivesse escrito em parceria. Preferi que aqueles momentos que passei com Gary não tivessem acabado. Eu me sentia tão bem na presença dele, mas tudo que é bom tem seu tempo de acabar. À tarde, já estávamos prontos para começarmos nossa viagem de volta. A família de Gary ainda passaria um dia na casa dos pais de Mary. Prometi a Gary que continuaria escrevendo para ele. E sempre que descobrisse algo novo, que não estivesse em nosso livro, faria o devido registro. Assim, teríamos material para uma edição ampliada. Ele achou a ideia boa. Se bem que eu estava apenas brincando. Aproveitei a viagem para começar a leitura do livro inédito e exclusivo. Contemplei novamente a primeira página, em que estavam escritos nossos nomes. Achei que combinaram. Ana Beatrice Ferguson e Gary McPherson. Cada página que eu lia confirmava a admiração que sentia por Gary. Seu talento literário impressionava. O texto estava bem escrito e fora redigido de maneira apropriada e correta. Não se viam erros gráficos ou ortográficos. Ele havia conseguido sintetizar as ideias e seu estilo de escrita tornava a leitura muito agradável. No texto de apresentação, ele usou as palavras da própria Ellen White para descrever o processo que envolve a produção de um vaso de barro. O oleiro toma o barro e molda-o, segundo-lhe a praz. Amassa-o e trabalha-o. Divide-o e volta a juntá-lo. Umidece-o e depois seca-o. Deixe-o em seguida durante algum tempo sem lhe tocar. Quando está perfeitamente maleável, prossegue na tarefa de fazer dele um vaso. Molda-o numa forma e alisa-o e pule-o em volta. Seca-o ao sol e cose-o no forno. Torna-se então um vaso apto para servir. Do mesmo modo, o supremo artista deseja moldar-nos e formar-nos e como o barro está nas mãos do oleiro, assim estamos nós em suas mãos. Não procuremos fazer a obra do oleiro. O oleiro compete-nos simplesmente deixar-nos moldar pelo supremo artífice. A ciência do bom viver, página 471. E acrescentou o seguinte texto de um manuscrito dela. O oleiro não pode moldar para honrar aquilo que nunca lhe foi posto nas mãos. Gary escreveu Um dos melhores exemplos da utilidade de um ser humano pode ser visto na vida de sua querida Ellen White. Como um vaso de barro frágil em sua aparência. Ela demonstrou que quando dependemos do poder de Deus e não de nossas forças, podemos carregar um tesouro valioso. Que transbordará do nosso interior e enriquecerá a humanidade. Na sequência, ele fez uma bela descrição do chamado de Ellen, ainda menina. Falou do grande desapontamento que os mileritas sofreram quando aguardavam a volta de Jesus para o dia 22 de outubro de 1844. Abordou os primeiros anos do ministério dela como mensageira do Senhor e profetiza para os últimos dias. Ela transmitiu um pouco dos sentimentos que marcaram a vida da mulher que fez história em seu tempo. Os testemunhos e os conselhos que deram direção à igreja adventista do sétimo dia. Até concluir com sua morte. E os detalhes dos funerais realizados em Helm Shelvin, Richemond e Better Creek. Quando li a última página do manuscrito, fiquei muito emocionada. Ellen White foi um vaso de barro nas mãos do oleiro. Ela dependeu de Deus do início ao fim. Por isso se transformou num valioso utensílio para carregar as verdades que precisavam ser apresentadas às pessoas. Seus conselhos servem para todas as épocas. Suas palavras sempre serão atuais e úteis para aqueles que desejam estar ao lado certo no grande conflito que está se desenvolvendo durante os séculos. Pois lhe foram transmitidas por aquele que é eterno. Gary concluiu com um trecho de uma carta escrita por Ellen em 1898. Que a mão de Deus trabalhe o barro para seu serviço. Ele sabe exatamente que espécie de vaso quer. Coloquei o manuscrito de volta no envelope. Um sentimento tomou conta de mim. Não sei não, mas acho que o que sinto por Gary é algo mais que amizade. Um sentimento tomou conta de mim. Um sentimento tomou conta de mim. Um sentimento tomou conta de mim. Obrigado.